No vídeo de hoje eu vou te contar a lei universal do dinheiro e dos investimentos que é praticada pelo nosso Barsi e pelo próprio Warren Buffett. Então fica comigo! Salve! Bem-vindos ao nosso vídeo! Antes não deixa aí de se inscrever no canal pra gente bater mil inscritos o quanto antes e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá? Beleza? Vamos lá! Que lei universal é essa que eu citei no começo do vídeo? Muito simples! É a lei da acumulação. Mas como assim acumulação? Primeiro deixa eu te fazer uma pergunta. Você já reparou que quando você começa a guardar um papel ou outro, ou mesmo um comprovante de pagamento, que seja qualquer tipo de espécie de arquivo, no começo parece insignificante. Você coloca dentro de gavetas, de pequenas pastas, ou mesmo numa pequena caixa. Só que após alguns meses, ou até mesmo mais de ano, você percebe que você já encheu um guarda-roupa, você já encheu um armário, quiçá até mesmo um cômodo inteiro da sua casa. Por que isso acontece? Da mesma forma, quando você começa uma coleção de alguma coisa, de figurinha, de bonequinhos, etc. Qualquer coleção começa de uma forma insignificante e depois se expande que você nem percebe, você está cheio daquilo. A mesma coisa é com o dinheiro. É por isso que o primeiro passo para ganhar dinheiro é quitar as dívidas maiores. Por quê? Porque as dívidas, elas justamente comem o seu dinheiro. Elas impedem a acumulação. E o segundo passo é poupar dinheiro. É justamente a ideia de acumulação, de guardar dinheiro. De fazer com que parte dos seus ganhos não seja gastado. E o terceiro passo, obviamente, é o investimento. Mas especificamente na parte do investimento. Onde que essa lei universal entra? Na ideia de não vender. Como assim? Quando você vende um ativo, uma ação, por exemplo, você está se desfazendo desta ação. Trocando por dinheiro. Que, como você sabe, só anda em tendência de baixa por causa da inflação. Só que aí é que está o grande problema. Você está indo contra a lei universal da acumulação. Vender significa desfazer. É por isso que o Warren Buffett, por exemplo, é contrário à ideia de venda. E ele tem essa frase aqui muito interessante. Abre aspas. O mercado de ações transfere dinheiro dos impacientes para o paciente. Tal princípio que o Buffett adota, mostra a visão de longo prazo dele. Ele sabe que adquirir boas empresas com bons fundamentos é o seu aliado. E ele sabe também que vender vai contra essa lei universal do sucesso para obter dinheiro. O próprio Barsi, que é nosso Warren Buffett brasileiro. E que é alguém que eu admiro bastante. Tem até mesmo um vídeo dele no YouTube, que foi gravado pela Suno Research. Que é, Luiz Barsi explica por que não vende suas ações. O Barsi é contrário à ideia de venda das ações. Por isso ele teve tanto sucesso. E ele explica pra nós, que quando você recebe os lucros de uma ação, que são os dividendos. Você recebe em função do número de ações que você acumula. Não do valor de cada ação individualmente. O valor individual de cada ação não interessa. Isso que impõe é o mercado. Só que os dividendos, ele se dá por cada ação que você tem na sua carteira. E acumula ao longo dos anos. Pra você ter uma ideia de como o Barsi é rigoroso com essa ideia de não vender. Tá vendo essa ação aqui? O Nipar Carbocloro. O Nip6. Ela hoje está sendo cotada próximo dos 100 reais. Sabe a quanto o Barsi comprou essa ação? 50 centavos. E você fala, puta merda, como que ele não vendeu? Porque ele tem um princípio. Um princípio você não viola. E eu não estou dizendo aqui que eu não vendo a ação, tá? Eu não consigo seguir a risca esse princípio. Eu estou tentando. É porque o Barsi realmente, assim como Buffett, tem um psicológico de investidor genial. Muito acima da média. Suportar essas quedas agressivas do mercado. Sem realizar parcialmente os lucros. Somente pessoas como eles é possível de ser executado. Só que nem por isso eu vou deixar de tentar seguir ao máximo os ensinamentos desse mestre. É aquela história. Você mira em Marte para acertar na Lua. Eu não quero ser como eles. Eu sei que é impossível chegar no nível deles. Mas se eu conseguir chegar a 5%, que seja 1% do nível deles. Nossa, eu já estou extremamente satisfeito. É assim que você deve pensar. Perceba que mesmo as pessoas que tiveram grandes lucros com criptomoedas, Bitcoin, por exemplo. E eu trago aqui o exemplo desse canal. Não sei se você conhece. Voepa Bitcoin. Ele na verdade não é um velho. É só uma caracterização que ele está usando aqui. E ele conta que ele já teve mais de 40 Bitcoins. Você imagina só. 40 Bitcoins hoje. Vamos aqui para a calculadora. Há uma média de 200 mil reais. Ele teria 8 milhões de reais em Bitcoin. Aí ele fala. Pergunta se eu tenho esses 40 Bitcoins. Eu fui vendendo no meio do caminho. E assim. Ele ganhou dinheiro com Bitcoin. Mas não ganhou tanto quanto poderia ganhar se não tivesse vendido. Se tivesse seguido a postura do Barce, por exemplo. É óbvio que é muito difícil seguir essa postura. Mas é justamente por ser difícil que ela é recompensadora. E outra que, por mais que nós saibamos que o longo prazo é o que realmente enriquece. Não significa que a gente vai fazer isso. Não é porque você sabe de uma informação que você tem conhecimento sobre determinado assunto. Que você vai agir da forma como esse conhecimento é pregado. Afinal, fazer o certo, fazer o que é correto, tem o seu preço. Só que nem todo mundo está disposto a pagar esse preço de fazer o que é certo. Ora, vamos para o exemplo do investimento. Quando uma ação cai fortemente, tipo 80%, e você não vende. Qual é o preço que você está disposto a pagar nesse caso para fazer o certo e quer em tese não vender? Suportar esse prejuízo significativo. Você percebe como fazer o certo é caro, mas pode ser muito recompensador? Olha só como quem realmente foi um holder raiz de Bitcoin ganhou muito dinheiro. Vamos pegar aqui nesse gráfico do Bitcoin em relação ao dólar. Desde o ano de 2013, o Bitcoin valia cerca de 226 dólares. Se a gente chegar para o patamar atual acima dos 40 mil dólares, sabe quantos por cento isso significa de rentabilidade? 25 mil por cento. Sabe o que isso significa? Multiplicar o seu capital por mais de 200 vezes. Então, eu vou fazer aqui uma simulaçãozinha. Se eu coloquei 3 Bitcoins a 200 dólares, eu coloquei 700 dólares. E na época o dólar valia 2, 3 reais. Vou colocar aí 700 dólares. Fazer vezes 200 vezes, eu transformei em 140 mil dólares. Em coisa de 6, 7 anos. Na cotação atual do dólar, assim que 20 mais ou menos, você teria transformado míseros 700 dólares, que na época não valia nem 4 mil reais, em mais de 700 mil reais. Por causa da paciência e de seguir o princípio de não vender. Que é decorrência da lei universal do dinheiro dos investimentos da acumulação. Nesse caminho, você ao invés de vender Bitcoins, compraria Bitcoins. Acumularia. E você concorda com essa ideia de que a acumulação é o segredo? Deixa aí nos comentários. E de novo, eu não vou ser hipócrita de dizer que eu sigo a risca essa ideia. Eu tento segui-la. Porque eu sei que ela é a correta, só que ela tem um preço alto a se pagar. Bom, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!